Bom dia a todas e a todos. É com imenso prazer que começamos mais um webinar do Programa Parceria pela Valorização da Educação, para falar sobre eleições municipais. Quais são os cuidados que devem ser observados pela Secretaria de Educação a partir de agora? Então, o webinar do PVE hoje conta com a presença do Carlos Sanches, que é mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, atualmente é conselheira do Conselho Estadual de Educação do Paraná e proprietário da CE Sanches e Companhia Limitada. Ele foi secretário de Educação de Castro, no Paraná, presidente do Andino Nacional e presidente do Conselho Nacional do PVEB. Elaborou a matriz de conteúdos e participou da construção da plataforma como Viva Educação. Tem experiência na área de gestão pública, com ênfase em gestão da educação, política educacional, valorização dos profissionais da educação e financiamento da educação. Carlos, muito bom dia para você e muito obrigada por mais um webinar. Bom dia, Carol. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Que saudade, né, Carol? A gente fica um tempo sem encontrar todo mundo aqui no PVE e vou dizer que dá muita saudade. Embora a gente converse no grupo do WhatsApp, embora a gente atenda as demandas que os secretários apresentam ali por e-mail no grupo do WhatsApp, é um prazer muito grande estar aqui, é um prazer muito grande participar dessa extraordinária iniciativa que o Instituto Rotoranti disponibiliza, Carol. Que ótimo, que ótimo, Carlos. Bom, então só para quem, enfim, está participando talvez pela primeira vez ou não recorda aí quais são as regras desse webinar, né, como é que a gente trabalha, então o Carlos agora vai fazer uma apresentação, né, um voto que a gente elaborou sobre esse assunto e depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, por favor, se vocês quiserem ir enviando suas perguntas conforme o Carlos for elaborando, né, a sua argumentação, vocês podem ir enviando as suas perguntas e eu faço as perguntas ao Carlos ao final aí do nosso webinar. Vamos, Carlos, pode começar. Muito obrigada. Que legal. Vamos lá, Carol. Então, a partir dos temas levantados e também com a preocupação da coordenação do PVE, nós vamos tratar uma questão importante hoje, que é a questão do período eleitoral. Nós temos mudanças este ano em relação à legislação normal e, para tanto, é muito importante que a gente possa, neste momento, a Ana Clara já está aqui compartilhando, autorizando para eu poder compartilhar a tela, Ana Clara, fazendo um favor, é importante que a gente possa conhecer com um pouquinho mais de profundidade e ter a mão de informações para que a gente possa conhecer as regras, possa conhecer efetivamente as previsões para este período de 2020, que já estamos adentrando, que é o período eleitoral. Mas, muitos de vocês pediram e a gente também vai procurar atender essa demanda, que é reservar um tempo logo após tratar dados a serem observados pelas Secretarias de Educação neste período de eleições municipais. Nós vamos também tratar um pouco sobre a questão do novo Fundeb, do Fundeb permanente. Muitos de vocês pediram e aí, Carol, eu preparei também breves considerações para que a gente possa tratar rapidamente também do Fundeb. Mas eu queria começar, Carol, a essa nossa conversa de hoje, recomendando que, por favor, possamos ter sempre à mão dois importantes marcos legais para que, diariamente, de agora até o final desta gestão, até o dia 31 de dezembro, a gente possa tomar decisões, a gente possa praticar as ações com respeito à legislação. Eu devo lembrar que o primeiro marco a ser respeitado é a Lei 9.504, de 1997, que estabelece normas para as eleições. Todo o regramento está disposto sobre como se organizam as eleições. Porém, não é apenas isso. A Lei 9.504 reserva no seu artigo 73 uma série de vendações que devem ser observadas pelos agentes públicos agora, neste momento eleitoral. Por isso, guardem na cabeça. Artigo 73 da Lei 9.504. É algo que tem que estar sempre à mão, sempre fácil de acesso, para que a gente possa observar, quando for tomar decisão, quando for decidir, qualquer questão neste ano de 2020. Porém, para ajudar todo mundo, além desse material que a gente está utilizando hoje, eu também estarei, junto com o material que vocês vão receber, junto com a gravação da videoconferência, junto com todos os materiais, vocês também vão receber algumas recomendações do Tribunal Superior Eleitoral, com prévias considerações do Tribunal, bastante prático, bastante didático, e este material vocês vão ter acesso. Mas, a outra observação que nós devemos também, neste ano de 2020, dar muita atenção, é em relação à emenda condicional de número 107, que ela adiou o período das eleições. E alguns prazos foram alterados, porque nós tivemos um adiamento. As eleições vão ocorrer um pouco mais à frente, vão ocorrer um pouco mais à frente do que tradicionalmente as eleições ocorrem, como todo mundo sabe. E isso foi definido por meio da Emenda Constitucional 107. Eu vou definir a nossa conversa a partir de algumas áreas, alguns tópicos, e o primeiro deles é em relação a gasto com o pessoal. Inclusive, para facilitar, tem muitos materiais que todos os tribunais de contas encaminham, publicam outros órgãos públicos, outros órgãos de controle e fiscalização, Ministério Público, também publicam cartilhas nesse momento. Eu estou usando aqui uma do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, eu acho que apresenta um modelo bem didático, muito bom, de entender o quê e o porquê. E a gente vai usar esse material que depois vai estar à disposição de vocês também. Mas em relação à despesa com o pessoal, a gasto com o funcionalismo público, existem algumas previsões que devemos respeitar neste ano de 2020. A primeira delas é o que está disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fala que nos 180 dias anteriores ao término do mandato, é impossível aumentar a despesa com o pessoal. E se isso for feito, este ato será considerado nulo. Então, esta é, portanto, uma norma que está em vigor desde o dia 4 de julho, e ela vai até o dia 31 de dezembro. Nós não podemos aumentar a despesa com o pessoal, porque isso pode ser configurado como um núcleo de pleno direito. Mas a previsão está no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sei lá, se vocês passam muita coisa nesse momento, como, por exemplo, o fato de que, Carlos Eduardo, no meu município, e nós já tratamos disso aqui no PVE, nós estamos planejando o retorno das aulas presenciais. E quanto do retorno das aulas presenciais, nós seremos professores que não poderão ir para as escolas. Nós seremos professores que não poderão, em virtude da sua idade, do grupo de risco que pertence, ir e desenvolver seus trabalhos dentro das escolas. E aí nós vamos ter que contratar mais professores. Como é que a gente faz isso? Aí eu volto de novo, recomendo que aqueles que ainda não puderam ver a nossa última conferência, que, por favor, acessem o portal do PVE. Lá no portal do PVE, vocês vão encontrar todas as videoconferências que nós realizamos em 2020, inclusive a última em que tratamos especificamente deste caso. E, no caso de haver a necessidade de ampliar a despesa com o pessoal para contratar novos professores, para ampliar a cagorária, qualquer que seja a medida, nós deixamos lá, na última conferência, algumas recomendações. E, desde já, a gente lembra que é preciso comprovar efetivamente a necessidade. E não apenas uma manifestação verbal. É preciso demonstrar como estava organizado o quadro antes da interrupção das aulas, o que foi e como foi trabalhado agora durante a interrupção das aulas, qual é o planejamento para concluir quando do retorno das aulas presenciais, com a oferta para concluir o ano letivo de 2020. E é só por meio dessa efetiva comprovação que nós poderemos buscar o prefeito municipal, a procuradoria jurídica do município, solicitar autorização para a contratação e a cagoração do professor. Mas, ainda em relação à despesa com o pessoal, de que, também nos 180 dias, anteriores às eleições e até a posse dos eleitos, é proibido fazer revisão geral anual que exceda a recompensa da perda flacionária. E aqui nós vamos encontrar essa previsão na Lei nº 9.054, Mas eu também vou lembrar a vocês, vou lembrar a vocês, que, eventualmente, os municípios que não concederam atualização salarial neste momento, devem observar o contido na Lei Complementar 173 de 2020, que alterou o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não esqueçam que, durante a vigência da pandemia, desde que ela se iniciou, até o final de 2021, a Lei Complementar 173 veda, é outra previsão para a lei dessa que está na tela, veda a ampliação da despesa com o pessoal. No artigo 8º, a Lei Complementar 173, claro, nós já também tratamos disso e vocês podem acessar essa videoconferência. Mas está muito claro que não podemos ampliar a despesa com o pessoal em 2020, em 2021. Ah, Carlos Eduardo, mas eu estava aqui com o plano de carreira pronto, eu queria adequar, eu tenho que fazer isso, aquilo. Agora é só em 2022, porque essa é uma prisão que nós estamos subordinados a ela neste momento. Também queria lembrar que nos três meses que antecedem a eleição, e aí como nós tivemos a alteração do período em que vão ocorrer as eleições, lá no dia 15 de novembro, portanto, e aí então no período que antecede, nos três meses que antecedem a data da eleição, ou seja, a partir de 15 de agosto, então está vedado, está vedado, nomear, contratar, ou qualquer outra forma de admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou adequar vantagens, ou por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional, e ainda ex-ofício, remover, transferir, ou exonerar servidor público, ressalvadas as nomeações de aprovados em concurso público homologado antes de 15 de agosto. Devo lembrar que a partir deste momento, nós já estamos no dia 1º de setembro, nós precisamos observar o disposto no inciso 5º do artigo 73 da lei 9.504, e não podemos mais praticar estas ações que estão aqui descritas no item C, no item C da nossa apresentação aqui. Portanto, muito cuidado nesse momento, até porque, quando a gente se aproxima, e todo mundo sabe, isso acontece em todos os lugares, mas quando a gente se aproxima do período eleitoral, muitas vezes existem as influências, né? E a educação tem que estar protegida das influências, sobretudo políticas, que acontecem. E aqueles pedidos, aqueles clamores para fazer isso, para fazer aquilo, para bem ou para mal, para bem ou para mal, não podem ser praticados neste momento, porque já estamos em setembro. cuidado vocês que estão à frente da Secretaria Municipal de Educação, cuidado todo mundo que integra a equipe da Secretaria Municipal de Educação. mas quando os gestores tomam decisões, e estas decisões, eventualmente, encontram problemas, e conflitam com a previsão da legislação, vai dar problema. E aí, muitas vezes, o secretário de Educação pode ter que com as consequências de um ato que foi mal pensado, que foi mal planejado, que foi para atender, às vezes, um apelo, um anseio, uma vontade. Então, cuidado com isso. Siga o material, siga o que está na legislação, evite transtorno, evite dor de cabeça. Existe uma outra questão que é extremamente preocupante, e nós temos observado que muitas pessoas entendem que é, a educação este ano não está tendo transporte escolar, por exemplo, não está tendo outras despesas, não está sobrando educação, vamos descarregar a despesa lá na educação. Eu vou falar para vocês, cuidado, cuidado com esta ação, que muitas vezes, algumas pessoas ainda pensam e tentam realizar ela, no sentido de descarregar a despesa na educação, na Secretaria de Educação, mas cuidado principalmente com a questão de que qualquer coisa que vai ser feita e que não seja efetivamente comprovada como malnutrição e desenvolvimento de ensino, a despesa vai ser irregular. Todo mundo sabe disso, seja ela com recursos 25, seja ela com recursos fundebre, mas também será irregular quando nós praticarmos alguns atos. e aí vamos observar, gastos liquidados, que é o tipo de condutas vedadas em gasto com publicidade. Na linha A, vocês vão poder observar aqui, dentre as condutas vedadas, os gastos liquidados até 15 de agosto. Então, até 15 de agosto, eventualmente, a gente que ainda quer fazer alguma mágica contábil ou orçamentária, gastos liquidados até 15 de agosto em publicidade institucional. Não pode exceder a média do que foi gasto nos dois primeiros quadrimestres, média do gasto nos dois primeiros quadrimestres, 2017, 2018 e 2019. Eventualmente, alguma medida, alguma divulgação institucional que foi realizada e agora a gente foi lá, já até liquido e empenho vai pagar agora, né? E aí a gente tem que observar se isso foi feito, se está atendendo a média do que não a Secretaria da Educação, mas o município. Eventualmente, Secretaria da Educação pode até ter que desenvolver e realizar algumas divulgações, pode realizar alguma publicidade institucional. Mas isso não pode ultrapassar a média do que foi utilizado nos dois primeiros quadrimestres, de 2017, 2018 e 2019, em média, nos dois primeiros quadrimestres. Então, cuidado, porque às vezes, eventualmente alguma coisa foi lá descarregada na educação, vocês assinem e depois vocês vão ver que cometeram diversos erros, entre eles o fato de que este valor ultrapassa a média do que foi gasto lá nos dois primeiros quadrimestres nos anos anteriores. Contudo, nesse segundo semestre de 2020, não podemos esquecer que somente podemos realizar publicidade institucional de atos de órgãos públicos municipais, desde que eles sejam destinados para enfrentar a pandemia da COVID-19. Em hipótese alguma, a gente pode, neste momento, realizar qualquer despesa com publicidade institucional para dizer ah, inauguramos a escola, ah, estamos construindo outras escolas, ah, contratamos tantos professores, fizemos isso, fizemos aquilo. em hipótese alguma, qualquer publicidade institucional só pode ser realizada no segundo semestre de 2020 se for destinada para enfrentar a pandemia da COVID-19. Isso está na emenda constitucional 107, está lá no artigo 1º, paraíso 3º, inciso 18º. E isso vale desde o dia 1º de julho até o final do ano. e cuidado, não é porque passou a eleição lá no final do ano, passou a eleição, a gente ganhou, perdeu a eleição, a gente vai fazer publicidade da Secretaria de Educação. Não pode, não pode. Nesse segundo semestre de 2020, só podemos ter publicidade institucional se for para uma ação que enfrenta a pandemia da COVID-19. do contrário, qualquer medida nesse sentido será nula. E aí, é claro que quem autoriza a despesa vai responder por esse ato, que será um ato nulo. Também, devemos lembrar que existem outras vedações em relação à publicidade. é claro que a gente sabe, muitas vezes, não é a educação que define isso, mas às vezes outros definem e querem destinar, como eu conversava ainda ontem com uma secretária de educação aqui de um município que integra o PVE, e ela falava, pois é, mas o pessoal faz na prefeitura, manda aqui para a educação e agora o que eu faço? Não assina. Não assina. O que vai dar problema? Porque nos três meses que antecedem as eleições, não se pode autorizar gasto ou publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços, campanhas de órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, exceção de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, salvo necessidade em caso grave e urgente de necessidade pública. Eventualmente, eu preciso fazer uma divulgação emissora de rádio da cidade porque, digamos, hipoteticamente, estou retornando com as aulas presenciais e aconteceu um problema e caiu uma ponte agora, o transporte escolar vai ter que mudar e vai ter que fazer um desvio longo e vai ter que ir para outro lado. Ou teve um problema aqui num prédio, eu vou ter que, com a volta das aulas presenciais, atender as crianças num outro lugar, num outro prédio. É, em caráter excepcional. É apenas um caso desse. Por contrário, não se pode fazer qualquer publicidade institucional. E também, não se pode, e aí eu sei que não vai se aplicar, mas a gente deixa aqui, os prefeitos, que são candidatos, se vocês estão na Secretaria de Educação, é porque não se afastaram e não são candidatos a prefeito nem a vereador, mas os prefeitos não podem fazer pronunciamento. Quem é candidato não pode fazer pronunciamento público. em relação a um outro ponto muito importante, é que muita gente acha que ainda neste momento vai conseguir captar alguns recursos, vai conseguir receber transferências do governo do Estado, do governo federal, e aí a gente precisa lembrar que nos três meses que antecedem o pleito, é verdade, a realização de transferência voluntária, voluntária, via par. Voluntária não é permanente, permanente é clara de educação e complementação da União com DERG. Ou automática, o que é transferência automática? PNAE, PNAT, PDDE, ok? Isso não, PNAE, PNAT, PDDE está fora. Complementação da União e Salário de Educação está fora dessa regra que a gente está mostrando aqui. Nessa regra que a gente está falando aqui é de transferência voluntária, aquelas que ocorrem via par. Então, nos três meses que antecedem a eleição é verdade a realização de transferência voluntária da União para os estados e para os municípios e também dos municípios, dos estados para os municípios. É verdade, porque está previsto lá na Lei 9.504 no artigo 63, inciso VI. E existem outras vedações de caráter mais abrangente e eu vou tratar delas aqui e quero falar algumas delas que são para este momento eleitoral ou de período eleitoral e outras que valem para o ano todo de 2020. Por exemplo, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Isso é uma conduta vedada, a gente não pode fazer isso neste ano, durante todo o ano. a gente não pode ceder, usar em benefício de candidato, partido político ou coligação em imóveis ou imóveis pertencentes à administração pública. Eventualmente, não é o caso, né? Eu sei que não é o caso, mas a gente precisa de algum exemplo, Carol. E aqui vai exemplo. Ah, eventualmente eu tenho lá os veículos de transporte com lá, não estou tendo aula presencial, o veículo está parado, eu preciso realizar, preciso ajudar a empresa que está lá, que os serviços foram parados, está uma confusão danada, e aí eu preciso ajudar determinada pessoa, determinado candidato, meu candidato, eu tenho que transportar algumas pessoas, eu vou retirar o ônibus de transporte colar. Primeiro, transporte colar não pode arcar com uma despesa dessa. Segundo, é vedado, lei 9.504, artigo 73, inciso 1, durante todo o ano de 2020, por exemplo, permitir o uso deste veículo do transporte escolar. Mas também é vedado usar material ou serviço custeado com recurso público e benefício de candidato de partido político ou de publicação. Eventualmente, eu tenho um material que foi desenvolvido pela Secretaria da Educação, que investiu um recurso para produzir um vídeo, por exemplo, das formações continuadas, das reformas das escolas, algum outro material. Digamos que a Secretaria da Educação produziu um material maravilhoso, institucional, da Secretaria, fez tudo certo, fez antes, está tudo dentro da lei do material, beleza. Agora, digamos que, eventualmente, o candidato da prefeita vai fazer reuniões e vai pedir voto lá nas comunidades. Ele usa este material que é da administração municipal, que é da prefeitura, ele passa lá num evento desse, o vídeo. Pode? Não. Pode? Vai dar problema para o candidato. Vai dar problema também para quem autorizou o uso desse vídeo. Então, cuidado com isso. Não se pode, em hipótese alguma, permitir isso. Como também não se pode, ceder ou usar serviço de servidor ou empregado público em campanha eleitoral durante o horário de expediente normal. Ah, o servidor está lá, está sem muita atividade, então a gente vai aproveitar e usar ele na campanha. cuidado, cuidado com esse, vamos aproveitar o pessoal para usar na campanha. Vai dar problema para o candidato a prefeito, para o candidato a vereador, mas vai dar problema para o secretário de educação. Isso não pode durante o ano inteiro de 2020. Como também não pode fazer ou permitir o uso promocional e a distribuição gratuita de serviços de caráter social, cuteados ou subvencionados pelo poder público com fim eleitoral. Em hipótese alguma, nós podemos distribuir qualquer coisa neste momento e muito cuidado com a alimentação escolar, muito cuidado com a alimentação escolar neste momento, muito cuidado com os materiais que são destinados para as crianças. Eu sei que isso acontece só nos outros municípios, nunca ninguém pediu nos municípios que integram o PVE. Isso jamais aconteceu dentro dos municípios que integram o PVE. Isso acontece nos outros municípios do Brasil. Eu sei que jamais alguém perguntou assim para vocês, e o secretário de educação? Tanto com o material que você manda para cada aluno, não dá para mandar uma propaganda minha, candidata a prefeito, candidata a vereador? Eu sei que isso nunca aconteceu com vocês só nos outros municípios do Brasil. Cuidado. Cuidado com essas ações, porque aqui, além do crime eleitoral do candidato, vai se configurar também um ato que não está revestido de probidade do gestor da educação municipal. Esse ato não vai estar revestido de probidade. Então, cuidado em autorizar, em permitir qualquer ação nesse sentido. Mas eu sei que nunca ninguém perguntou, nem pediu isso para vocês, é só no resto do Brasil que pediram, que pedem isso. Os municípios do PVE, eu tenho certeza que ninguém pede. Mas também, nos três meses que antecede a eleição, então a gente está falando a partir de 15 de agosto para cá. De 15 de agosto para cá, muito cuidado, por favor, por quê? Não se pode contratar show artístico, pago com recurso público para a realização de inaugurações. Então, outro dia ainda, a gente estava conversando sobre isso, tem uma escola para inaugurar, estava previsto inaugurar essa escola ainda nesse ano, mas o prefeito não vai na inauguração, não sei o que o prefeito não vai na inauguração, mas nós temos que inaugurar e aí a gente queria colocar uma atração ali para a população. Não pode, não pode, e também não esqueçam, não esqueçam. Existem outros problemas, como, por exemplo, aglomeração social agora, em que as autoridades estão, os órgãos de fiscalização e controle estão muito em cima neste momento, com muita atenção, observando tudo isso, porque a gente tem que evitar as aglomerações. os candidatos não podem fazer pronunciamento em rádio, televisão, a gente sabe disso, aqui é bem voltado para candidato, e candidato não pode comparecer a inaugurações de obras, nem como convidar outros candidatos. Então, cuidado, gente, com essas questões, como, por exemplo, hipoteticamente, é só hipotético, isso não aconteceu no meu evento, mas, hipoteticamente, digamos que eu recebi esses dias a seguinte mensagem, Carlos Eduardo, quando saiu a divulgação de débito, eu tenho certeza que o meu município cresceu muito, então nós queremos fazer um ato, um evento público, e nós vamos chamar diretores, vamos chamar os membros dos conselhos escolares, e nós vamos fazer um ato público, e se der para reunir todo mundo, vai ser na secretaria, se não, vai ser um ato pela internet, que nós vamos fazer uma live, para comemorar o resultado de débito, que eu tenho certeza que vai ser bom, e aí eu vou pedir para o nosso prefeito, que a candidata à reeleição dá uma palavrinha lá, tá, Carlos Eduardo? Pode, né? Evidente que não pode, um evento organizado, um evento público organizado pela Secretaria da Educação, para a participação de qualquer candidato, é uma coisa muito lógica, então muito cuidado na organização dos eventos a partir de agora, muito cuidado nas práticas que nós temos que adotar a partir de agora, muito cuidado nas ações, principalmente aquelas que envolvem os servidores municipais, também, às vezes a gente não dá muita atenção para isso, porém, como vimos há pouco, qualquer ação indevida neste momento vai resultar num ato que pode ser uma infração eleitoral por quem é candidato, mas poderá resultar também num ato de improbidade para você que está à frente da Secretaria da Educação, que o seu prefeito pode estar disputando a eleição ou não, então, todos os cuidados são necessários neste momento, e aí não esqueçam, importante lembrar que a gente tem que observar a Lei 9.504 de 1997, sobretudo o artigo 73, que traz as previsões sobre condutas vedadas, temos que observar a Emenda Constitucional 107, que alterou a regra e o período eleitoral, agora excepcionalmente que pega convite para convite em 2020, mas temos que observar também a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, que inclusive foi alterada por outra Lei Complementar que é a Lei Complementar que modificou o artigo a Lei Complementar 173 que modificou o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a partir de agora, toda medida, cuidado, pense primeiro, tenha em mãos esses materiais que hoje o PVE vai distribuir, vai deixar lá para que você possa receber tudo e possa acessar no site. Antes de qualquer coisa, quando bater a dúvida, vai lá e leia o material, observe o material, não decida, porque depois que decidir não tem mais como voltar atrás. Então, tome cuidado para evitar problema, para evitar transtorno, para evitar dor de cabeça. Mas, Carol, dando aqui uma guinada, dando aqui um salto grande, nós temos que aproveitar esse momento aqui para trazer algumas considerações sobre o FUNDEB que, a partir de agora, tornou-se, felizmente, permanente no Brasil. É uma grande conquista dos educadores, dos gestores, dos movimentos sociais, de todos que militam em favor da educação brasileira. E acho que nós temos grandes coisas para comemorar. evidente que algumas coisas mudam a partir de agora e muita coisa ainda falta de lei para regulamentar. Mas, é uma grande conquista o simples fato de tornar o FUNDEB permanente. Eu reuni aqui as principais questões para que a gente possa conversar. Futuramente, nós vamos ter outros momentos para voltar e retomar as questões relacionadas ao FUNDEB permanente. Mas, eu quero começar a nossa conversa aqui dizendo que a emenda constitucional não fala apenas do FUNDEB. A emenda constitucional é mais abrangente do que tratar apenas do FUNDEB. Por quê? A primeira previsão da emenda constitucional é tratar de um novo formato de distribuição da cota-parte do ICMS. Só para lembrar, nós já tratamos disso aqui no PVE. Vamos lembrar. O ICMS é o Imposto Estadual. ele é arrecadado pelos governos estaduais. De tudo que os governos estaduais arrecadam, uma parte, isso se chama cota-parte, retorna para os municípios. De acordo com uma lei estadual, cada estado tem essa lei, que cria uma regra que estabelece condições de igualdade entre os municípios e esta parcela, esta cota-parte do ICMS é destinada para os municípios respeitando esta regra da lei estadual. Então, houve uma alteração sobre isso e a gente já vai falar sobre isso. Mas também houve, a emenda constitucional 108 traz uma alteração e insere na Constituição Federal um dispositivo sobre os fundos contábeis estaduais. lembra que a gente tem em cada estado e no Distrito Federal um fundo contábe estadual para disciplinar a organização do Fundeb. Então, a emenda constitucional trata disso e torna o Fundeb permanente, como também alterar outras previsões lá naquele capítulo final da Constituição Federal. Então, vamos, Carol, aqui rapidamente tentar observar cada uma destas previsões que a lei complementar 108 trouxe. Primeiro, em relação ao ICMS. Então, lá no artigo 158 da Constituição fala que ICMS é da competência dos estados, conta que tipo de produto, como ele pode ser aplicado, como ele tem que ser organizado, como ele tem que ser distribuído e até então a Constituição falava que 75% ficava com o governo do estado e 35% era distribuído entre os municípios por meio da cota-parte. Agora, mudou um pouco. E agora, fala o seguinte, olha, no mínimo 65%, no mínimo 65%, tá? Da receita fica com os estados, mas até 35%, até 35%, conforme dispuser uma lei estadual vai ser distribuído no mínimo, então, até 35%, mínimo 10% disso tem que ser distribuído com base na melhoria, com base nos resultados de aprendizagem, na melhoria dos resultados de aprendizagem e no aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos estudantes. Portanto, a partir de agora, dentro da cota-parte, digamos que o estado muda e fica com 25%, destinado no mínimo, tudo bem, 25% 10% tem que ser a partir de critérios definidos para buscar melhoria dos resultados de aprendizagem e também aumento da equidade da área da educação. E aí, é claro que os estados vão ter o tempo para providenciar a alteração das legislações estaduais e, neste momento, vale muito a pena observar toda a articulação que não apenas a um time nacional, mas também as unidades estaduais vão desenvolver junto a cada município estadual, junto às associações de prefeitos, para poder participar dessa legislação que vai regulamentar esses 10%. Alguns estados já adotam medidas como esta, vale a pena lembrar, o Ceará, Pernambuco, Amapá fez recentemente, outros estados também. E aí, outros estados estão discutindo neste momento. E aí, a gente tem que saber que daquele recurso lá, que o município vai receber de ICMS, 10% dele, 10% dele, se for 25% ou se for 35%, 10% dele tem que ser com base na melhoria dos resultados e aprendizados dos estudantes e no aumento da equidade. Portanto, mais do que nunca, nós temos que garantir melhoria de aprendizagem e também aumentar a equidade dentro da educação. isso vai ser muito importante porque isso vai influenciar na receita da prefeitura. Porém, vai depender da lei estadual para regulamentar isso para os dois anos para fazer a legislação. Em relação à transparência dos dados, e isso é uma questão muito importante, a emenda condicional trouxe uma previsão que insere o artigo 163-A na Constituição Federal estabelece que os três entes federados vão ter que disponibilizar informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistemática estabelecidos por órgão central de contabilidade da União, no caso, Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto, a partir de agora, as regras definidas, e elas já estão prontas e estão em fase de discussão e implementação, definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para dar publicidade aos gastos, não só aos gastos, mas também à receita e aos gastos da área de educação, que devem constituir, no mínimo, um espaço importante dentro da agenda dos secretários de educação. Se hoje nós achamos que nós temos um pouco de dificuldade com o CIOPE, eu devo lembrar que nós precisaríamos ter, a partir de agora, maior atenção, destinar maior atenção, destinar maior preocupação com aquilo que for definido sobre regra como transparência, como disponibilizar informação e dados contábeis, ou sanitários, ou fiscais na área da educação. É preciso respeitar as normas. E aí, uma coisa que nos causa muita preocupação, quando a gente abre, Carol, aquele relatório lá do FNDE que demonstra quem entregou e quem não entregou, por exemplo, os relatórios bimestrais do CIOPE. E a gente vê um quantitativo muito grande. Ainda ontem, eu estava observando, eu peguei a lista dos municípios do PVE, e estava observando o FNDES, acho que a sua conexão travou. O que? Não sei. Você está me ouvindo? Estou. Que bom. Voltou. Você está me ouvindo bem? Agora sim. Que bom. Mas cortou muito tempo? Durante alguns segundos apenas. Ah, então está bom. Então, só retomando aqui, quando eu peguei ontem, Carol, os dados lá no site do FNDES, que essa parte vocês ouviram, e comparei com a relação dos municípios do PVE, eu pude observar que ainda existem municípios do PVE que não fecharam os dados de 2019. E muitos que ainda não entregaram todos os 3 bimestres de 2020 no CIOPE. Isso já deveria estar pronto. Então, cuidado com isso, porque isso vai resultar em problemas para as autoridades a partir de agora. No artigo 193, Carol, da Constituição Federal, agora, há uma previsão no parágrafo único de que o Estado, o Estado, como eu e o Marcos, o que a gente está falando, do Estado brasileiro, exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurando, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação e monitoramento para acompanhar todas as políticas, acompanhar, implementar, acompanhar e avaliar todas as políticas públicas. nós deveremos, a partir destas previsões, termos legislações específicas e aí também os conselhos que já existem hoje poderão, no formato das leis que os regulamenta, ter previsões de maior atuação na formulação, no monitoramento, na avaliação das políticas públicas na área da educação. Então, a lei traz essa conquista que é a ampliação da participação social do controle social. Mas, enfim, a lei, a emenda constitucional, não a lei, perdão, mas a emenda constitucional torna o fundo permanente, insere o artigo 212-A na Constituição Federal e diz que a distribuição dos recursos e de responsabilidade entre União, Estados e Municípios é assegurada mediante a instituição no âmbito de cada estado do Distrito Federal, o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais de educação, portanto, torna o FUNDEB, torna os fundos essa sistemática de subvinculação de recursos, a vinculação é os 25, a subvinculação é o que a gente está tratando agora, trata esta política de subvinculação de recursos permanente. E quando torna permanente, mantém, Carol, os impostos que hoje existem. Só para lembrar, só para lembrar, nós temos na tela todas as fontes que financiam, que destinam recursos para a formação dos 25% e para a composição do FUNDEB. São essas receitas que estão na tela. Contudo, contudo, é importante lembrar que quando a gente está falando, quando nós estamos tratando de como vai haver a organização desses fundos contábeis estaduais a partir de agora, a Constituição traz duas regrinhas novas que nós devemos respeitar quando a gente vai fazer a divisão dos recursos que estarão lá nos fundos contábeis estaduais. e aí nós teremos algumas autorações que deverão ser regulamentadas em lei e aqui já respondo uma pergunta que já deve ter surgido ou vai surgir daqui a pouco para o que é. Com o novo FUNDEB, quanto vai ser a receita? Calma, respira, isso a gente vai continuar sabendo só lá no final do ano quando a gente vai ter a previsão estimativa das receitas e para que isso aconteça nós devemos ainda ter algumas legislações que deverão ser aprovadas para poder regulamentar o FUNDEB. Mas o que a lei traz de ganho quando a gente traz quando a gente discuta o FUNDEB permanente e o outro ganho além de tornar permanente manter essa base de impostos que existe hoje e tudo mais é ampliar a participação da União como todo mundo já sabe que hoje é de 10% e vai ampliar para 23% mas como sai de 10% e vai para 23% primeiro isso vai ser gradativo até 2026 não é tudo de uma vez só isso começa pequeno porém a regra deverá atender a seguinte previsão que está inserida na Constituição Federal 10% então a União vai para 23% dos 23% 10% continua com a regra atual e passa a ser de valor aluno ano FUNDEB a regra atual significa que pega o dinheiro de todos os estados e todos os municípios e 10% de todo o dinheiro que estados e municípios colocam a União coloca e isso é dividido e vai para aqueles fundos contábeis estaduais que não atingem o valor mínimo nacional do valor aluno ano FUNDEB isso continua igual mas e o restante se 10 é igual e os 23 restantes os 23 restantes seguem duas regras a primeira regra 10,5% disso vai ser distribuído a partir de uma regra que vai tornar um sistema híbrido entre valor aluno ano FUNDEB como a gente já viu e cria um novo valor aluno ano total total do VAT então 10,5% vai ser distribuído de acordo com essa regra do valor aluno ano total mas faltou dois e meio ainda tudo bem esses dois e meio que ainda faltam eles vão ser distribuídos de acordo com aqueles municípios e estados que melhorarem seus indicadores educacionais porém aqui surge Carol duas modificações aqui surge uma modificação em relação aquilo que nós temos até 2020 primeiro tanto no valor aluno ano total quanto na distribuição dos dois e meio por cento não receberão não são apenas os estados e fundos contábeis que não atingem o valor mínimo nacional que serão contemplados pelo contrário qualquer estado e qualquer município poderá ser contemplado desde que ele não atinja o valor aluno ano total do FUNDEB e desde que ele melhore os indicadores educacionais mas na parte como que é isso vamos lá para calcular os 10% que existem hoje da complementação da União a regra é essa vai seguir a destinação dos recursos que estão lá que vão compor a base de calça dos recursos que vão compor o processo de subvinculação daquilo que estados e municípios recebem são esses impostos que estão na tela porém para calcular o valor aluno ano total a gente não usa apenas os impostos que fazem parte as receitas que fazem parte do FUNDEB a gente usa todos os recursos que são vinculados então no caso dos municípios o imposto de renda ITBI, ISS e IPTU eles vão constituir a base de cálculo para se chegar ao valor aluno ano total e aqueles estados e municípios que não alcançarem esse valor aluno ano total então eles recebem complementação da união nesta segunda regra nessa segunda parte que é o valor aluno ano total e os 2,5% depende da melhoria dos indicadores educacionais e isso vai ser definido a partir de uma lei que começa a ser discutida no Congresso Nacional e será ainda aprovada porém dos 10,5% que compõem Carol o valor aluno ano total eu preciso lembrar que metade desse recurso terá que ser destinado para a educação infantil metade desse recurso vai para a educação infantil 15% de todo esse recurso tem que ser investido em despesa de capital e não em despesa de custeio terá que ser em despesa de capital e não em despesa de custeio então essa regra Carol terá que ser respeitada por todo mundo metade dos 10,5% vai para a educação infantil e dos 10,5% disso tem que ser em investimento não pode ser em despesa de custeio mas a lei traz algumas outras previsões e vamos falar agora rapidinho Carol sobre a questão da utilização dos recursos e a emenda constitucional criou então a regra de que agora no mínimo 70% da receita total do Fundeb deve ser destinada para a remuneração dos profissionais da educação no que nós temos em vigor neste momento até 2020 era no mínimo de 60% para profissional do magistério mas agora vai ser no mínimo de 70% aumentou de 60% para 70% só que também ampliou a destinação não é apenas profissional do magistério mas será para todos profissionais da educação básica lembrando já tratamos isso aqui no TVE profissional da educação básica está regulamentado no artigo 61 da lei de diretrizes e bases da educação e tem uma segunda regrinha que é importante eu acabei de falar dela que é a questão dos 15% que tem que ser investido em despesa de capital acabei de falar não pode no mínimo 15% da receita você não pode usar 100% do Fundeb para custeio você tem que usar no mínimo 15% para despesa de capital para investimento no mínimo 15% e aí está cedo ainda calma mas a gente vai ter que reorganizar os processos de gestão nas nossas secretarias de educação por exemplo o município que vai lá investir no Fundeb inteirinho para pagar o salário ele não vai poder usar Fundeb inteiro só para pagar salário vai poder usar 85% por exemplo o Fundeb tem que ser em despesa de capital tem que ser em investimento e aí ele vai ter que remanejar pagamento de salário para outras contas no caso vai poder ser apenas a conta MDE a conta 25 salário de educação a gente ainda não pode usar para pagar salário também tem uma questão importante em relação a utilização é que ficou de uma vez por todas e até atendendo o que esse Supremo Tribunal Federal decidiu não se pode usar dinheiro do Fundeb para pagar aposentadoria e pensão e aqui no grupo do PVS surgiu aquela pergunta que é mas Carlos Eduardo meu município usa para pagar para aposentar e pagar pensão não pode mais ah e agora não pode mais em hipótese alguma mas Carlos Eduardo tem aqui um professor que está lá aposentado e continua trabalhando o salário dele que ele continua trabalhando eu posso pagar do Fundeb olha ele está falando que ele está na ativa ele está trabalhando então esse é salário no efeito exercício agora o salário de aposentadoria não pode ser pago com recurso do Fundeb e também eu sei que o mundo vai perguntar vamos antecipar aqui Carol eu posso utilizar recurso do Fundeb para recolhimento do patronal do INSS recolhimento de patronal pode referente a remuneração pode não tem problema nenhum essas regras continuam iguais agora existem algumas outras previsões que são extremamente importantes que a emenda condicional trouxe eu queria destacar entre elas a inserção do curso aluno qualidade no texto da Constituição Federal esta eu estimo que é uma das maiores conquistas da educação brasileira porque a gente vai ter que seguir um padrão de qualidade e quando a gente discute claro que vai ter que ele ir para regulamentar o curso aluno qualidade mas quando a gente discute o padrão de qualidade eu respeito que é essa diferente evidente mas nós estamos discutindo aqui engessamento da gestão é muito superficial essa discussão sobre engessamento da gestão aliás quem já esteve à frente da gestão quem já participou da gestão quem já esteve à frente da escola esteve dentro de uma sala de aula sabe do que eu estou falando evidente que quem nunca participou da gestão tem um pouco de dificuldade para compreender mas não adianta apenas a gente ter um padrão melhor definido na Constituição Federal para constituir o Fundeb e não adianta apenas ampliar a participação da União ampliar a destinação dos recursos é preciso discutir a destinação dos recursos e aí nós só vamos ter garantia de qualidade de oferta garantia também de uma boa trajetória de evolução da aprendizagem dos estudantes quando a gente tiver qualidade dentro das escolas públicas e nesse sentido eu estimo que o Fundeb agora emenda constitucional trouxe uma conquista extremamente importante para que a gente alcance qualidade porque se não e eu sei que isso não acontece nos municípios do PVE como nos outros municípios do Brasil nós poderíamos ter em alguns casos a ampliação dos recursos nos municípios e a destinação de recursos mascarando para outros fins que não vão impactar a trajetória da melhoria da qualidade e da possibilidade de aprendizagem dos estudantes portanto o TAC é sim uma grande conquista para a educação e aí Carol a partir dessas considerações eu acho que nós podemos dialogar podemos conversar com os participantes aqui da nossa videoconferência nesse primeiro dia do mês de setembro a gente brinca que o mês de setembro é muito aguardado primeiro porque daí terminou agosto que é um mês complexo e ruim para todo mundo mas é que junto com setembro vem a chegada logo chega aí a primavera e a primavera nos torna mais felizes mais esperançosos e nós esperamos também que possamos alcançar dias melhores no processo de gestão das nossas secretarias de educação Carol legal Carlos Carlos a gente trabalha aqui no PVE em três frentes a frente de gestão escolar a frente de gestão educacional e a frente de mobilização social e principalmente nesse momento a frente de mobilização social se concentra na divulgação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos junto às famílias a comunidade do entorno junto também aos professores então as pessoas estão muito receosas do que pode ou não pode ser publicado nas redes sociais então tem algumas perguntas nesse sentido pensando nesse eixo de mobilização do PVE o que a gente pode ou não divulgar nesse período eleitoral no Facebook do programa em todas as redes que estão disponíveis hoje pelo WhatsApp existem restrições obviamente que precisam ser tomadas nesse sentido mas o que pode e o que não pode muito bom Carol que legal olha só gente tudo o que nós precisamos divulgar para garantir o adequado funcionamento da rede municipal de ensino e o adequado funcionamento é com foco central a organização da escola a relação com a família e com os estudantes a trajetória da aprendizagem do estudante tudo que for que precisasse divulgar nas redes sociais com esse objetivo é possível Carol não tem problema nenhum agora é muito fácil Carol a gente saber quando a gente sai dessa linha quando a gente se desvia dessa linha porque quando qualquer ação que for desenvolvida qualquer comunicado em qualquer rede social estiver dentro do campo da disputa eleitoral da vantagem pessoal no processo eleitoral isso é vedado então qualquer ação Carol que nós precisamos desenvolver nesse momento qualquer medida que precisa ser implementada qualquer comunicado que precisa ser realizado nesse momento deve considerar o seguinte isso é para garantir o funcionamento da escola garantir a aprendizagem do aluno ou isso é para favorecer alguma coisa porque por exemplo Carol quando eu preciso por exemplo publicar no grupo do WhatsApp quando eu preciso publicar no Facebook no Instagram que atenção alunos por favor a Secretaria de Educação das Escolas já distribuíram os materiais por exemplo para essa semana isso é uma divulgação da Secretaria de Educação com a finalidade de ajudar o aluno a ajudar alguém na campanha ajudar o aluno agora quando eu vou divulgar Carol numa rede social que olha famílias e alunos nós já distribuímos esse material inclusive esse material faz parte de todo esforço dessa gestão municipal que sempre esteve ao seu lado a gente ultrapassou a linha a gente veio para o lado e cá quando a gente vem para o lado e cá Carol sempre será irregular e qualquer ato irregular nesse sentido vai gerar problema para eventual candidato que dele se beneficiar mas vai gerar um problema também de improbidade para o gestor que responde por esse ato então nesse sentido eu gostaria Carol de que a gente pudesse recomendar também as escolas porque às vezes nós estamos com um olhar focado apenas para a Secretaria de Educação mas se você permite aqui Carol é muito importante a gente reunir os diretores das escolas recomendar isso que a gente está falando aqui para os diretores das escolas para que as escolas também não cometam equívocos por estarem próximas ou diretor enquanto pessoa física ou coordenador pedagógico quando estiver próximo de um candidato a prefeito ou um candidato a vereador também cometer um ato grave uma falha como essa a escola também tem que se precaver então é importante nesse momento que nós possamos e por isso vai seguir junto Carol os materiais até o material do IPCE vai seguir junto para todo mundo hoje reunir os diretores das escolas conversar com os diretores reunir até os professores para que a gente sempre saiba estabelecer o limite da linha o que é para garantir o funcionamento da rede o objetivo da aprendizagem do aluno é possível o que passar para cá o menor que seja o desvio vai se constituir em uma falta grave e isso não podemos permitir nem na Secretaria de Educação e nem nas escolas tanto recomendamos que haja neste momento reunião que haja um estudo uma análise do que está na lei nesses materiais que a gente vai distribuir Carol será que a gente podia fazer uma dobradinha para dar alguns exemplos do que pode do que não pode de repente eu já vou ilustrar um pouquinho algumas situações que ocorrem nos municípios menores normalmente onde essa disputa a cabeça fica acirrada que a gente tem até gestores escolares envolvidos nesse processo alguns que estão a favor do candidato que vai se reeleger que quer se reeleger alguns a favor da oposição então existe uma disputa muito forte dentro das próprias escolas infelizmente esse processo político ainda está dentro das generais escolares então dentro das escolas não é possível falar sobre nenhuma questão eleitoral que possa trazer benefícios ao candidato que hoje está na situação que está como secretário de educação ou mesmo que esteja na oposição também porque o inverso também pode acontecer então vamos lá Carol é importante a gente tratar disso de uma forma bem clara bem tranquila aqui eventualmente nós temos um professor de uma escola que é candidato a vereador ele já está afastado ele já está lá no processo eleitoral vamos reunir todo mundo vamos fazer aqui uma videoconferência e vamos conversar com ele vamos ajudar ele a organizar a campanha dele a gente pode fazer isso? a gente pode se a gente não fizer em horário de trabalho não usar nenhum recurso da escola não usar por exemplo uma ferramenta tecnológica uma rede social que é da instituição de ensino ou que é utilizada para acesso aos estudantes às famílias então se eu crio lá um outro grupo de whatsapp se eu crio lá um outro grupo e tal e faço fora de horário de trabalho e é eu pessoa física tudo bem o que não pode é eu pessoa física enquanto professora enquanto diretor enquanto funcionário de uma escola ou da segreta da educação participar em qualquer iniciativa durante o horário de trabalho e em espaços e meios que são destinados para as atividades da educação neste momento isso não pode ter hipótese alguma por exemplo eu tenho aqui um grupo de whatsapp sou eu Carlos Eduardo que criei eu sou professor na sua escola Carol você é diretora da escola eu criei um grupo de whatsapp e eu estou mandando tarefa para os alunos desse grupo do whatsapp mas eu estou apoiando o João que é candidato a vereador e eu no mesmo grupo de whatsapp eu disparei aqui uma propaganda ou qualquer coisa relacionada a eleição a esse candidato a vereador pode? não pode porque se caracterizou aqui o conflito cuidado nesse sentido por isso é muito importante que a gente possa nesse ping-pung que eu e a Carol estamos fazendo aqui fazer também na conversa com os diretores e com os professores para evitar problemas futuros a Rosa Rocha ela pergunta o seguinte bom dia as fotos dos alunos realizando atividades podem continuar sendo postadas no facebook do programa? olha só quando nós temos a utilização de fotos quando nós temos a utilização de fotos para qualquer realização para qualquer atividade para qualquer material nós só podemos usar essas fotos se a gente tiver o consentimento do pai ou do responsável primeiro passo ou de outra forma não pode em hipótese alguma ter esta divulgação que seja no portal do PVE em qualquer outro lugar no grupo do PVE onde for no facebook lá do PVE onde for se eu tenho a divulgação com interesse de contar algo que a administração fez e de alguma forma isso pode lograr êxito para a administração isso passa a ser considerado como uma propaganda eleitoral então é irregular não pode Carol não pode em hipótese alguma tá agora ah os alunos estão fazendo atividades e não estou caracterizando a administração eu não estou dizendo e nem dando cuidado gente quando a gente quer dar e entender sabe quando a gente quer levar vantagem não é o caso né sabemos mas aquela velha história do jeitinho brasileiro quer levar vantagem fazendo isso aqui cuidado em levar vantagem toda vez que você achar que você está levando uma vantagem eu tiro no pé vai dar problema e lembrando né Carlos que o período eleitoral já se encerra agora em novembro não é assim que isso vai acontecer exato eventualmente a gente estava desenvolvendo aqui Carlos trocas de experiências entre o secretário de educação para contar o que eles estavam desenvolvendo que ações eles estavam realizando depois do início da pandemia esse tipo de live contando essas ações que foram desenvolvidas para esse momento elas podem ou não podem acontecer Carol elas estão muito próximas da linha a linha é muito pequena eu fico preocupado e eu recomendo que não façam porque é muito fácil você dar um passo no lado errado e de alguma forma toda vez que você vem exaltar um trabalho que caracteriza uma gestão porque ele é feito em um determinado período você acaba incorrendo em erro é melhor é recomendável evitar Carol e Carlos a Inici pergunta aqui a gente pergunta sobre as fotos se podem ser postadas ou não no TV no Facebook ou seja podemos ainda ficou a dúvida porque é diferente acho que a forma como a gente coloca e eu acho que de qualquer maneira as imagens que são postadas com gosto mostrando quem são precisam da autorização desses pais e responsáveis e mesmo assim mesmo com a autorização desses pais e responsáveis a forma como a gente publica com a informação que a gente coloca pode ser interpretada como toda vez toda vez Carol que eu for tem muito sei lá que a Secretaria de Educação está fazendo isso é alguém que está na Secretaria de Educação hoje que representa uma gestão e essa gestão tem que tomar cuidado porque uma ação desse jeito uma divulgação desse jeito se caracteriza como uma propaganda dessa gestão por isso que eu falo toda ação lembre da linha lembre da linha e fique do lado dos estudantes fique do lado da aprendizagem dos estudantes e não de contar o que a Secretaria de Educação fez porque toda vez que a gente vai contar é normal é normal a gente infelizmente incorrer em erro é e assim deixando bem claro que as ações não precisam parar de acontecer a gente está fazendo atividades e está fazendo uma série de ações para beneficiar os estudantes o relacionamento próximo com as famílias a aprendizagem desses alunos as ações tem que continuar acontecendo porque é para isso que a gente está trabalhando a gente só não precisa dar publicidade nesse momento de uma forma muito contundente a essas ações mas as ações precisam continuar e é para isso que a gente desenvolve o trabalho então eu estou vendo aqui a Elenice que pergunta a criança a gente pode postar as fotos somente quando iremos mostrar os trabalhos que as crianças fizeram como aulas remotas ou seja os trabalhos dos alunos cuidado quando a gente quer mostrar o trabalho dos alunos por que a gente quer mostrar o trabalho dos alunos para demonstrar que a secretaria está fazendo alguma coisa se eu for demonstrar que a secretaria está fazendo eu estou muito perto em correr em erro cuidado cuidado Elenice é a gente agora no facebook do mundo a gente tem uma moderação justamente por conta desse contexto eleitoral porque a gente precisa justamente olhar para as interações que estão acontecendo e permitir ou não que elas sejam publicadas porque depois a gente também está inserido dentro desse contexto e tem que ter muito cuidado É correto É um cuidado especial que a gente vai ter durante esse período e após esse período a gente continua desenvolvendo o trabalho e apostando quanto mais a gente apostar mais a gente também consegue dialogar com o nosso público e ficar mais próximo das famílias dos estudantes então acho que é apenas um cuidado um breve cuidado que a gente vai ter para esse período E assim Carol uma pergunta que outro dia me fizeram acho que foi até no grupo do TV a pergunta que fizeram é assim mas Carlos Eduardo será que será que a justiça eleitoral vai fiscalizar tudo isso? Gente não é a justiça eleitoral que vai fiscalizar e vai comprovar que eventualmente a gente pode ter incorrido em erro Carol é todo mundo por quê? Como nesse momento Carol todo mundo está usando aqui a comunidade publicação neste formato o trabalho neste formato está usando as redes sociais e tudo mais é assim um vai fiscalizar o outro e aí eu estou lá contando que a secretaria fez determinada ação com os estudantes e estou achando que eu não fiz dado e que a justiça eleitoral não vai pegar mas a oposição já pegou e já apresentou uma denúncia na justiça eleitoral e já pode ter apresentado até outras medidas em outras instâncias judiciais então cuidado com isso cuidado um vai fiscalizar o outro assim como vocês também vão fiscalizar os outros então um vai fiscalizar os outros e nesse sentido não é a justiça eleitoral que vai precisar Carol ficar com uma lupa grande vendo cada coisa não vai acontecer normalmente um vai fiscalizar o outro legal Carlos eu queria aproveitar o momento a enquete de avaliação a gente sempre faz uma pergunta para saber se vocês estão gostando a primeira pergunta é se você participou de outros webinários do PVE no passado e aí eu peço que por favor vocês respondam aqui do lado direito da tela está aparecendo escrito sondagem então vocês podem olhar e responder ali a segunda pergunta é caso você já tenha participado se você já colocaram em trás a combinação após o que você aprendeu aqui e por último qual é a avaliação que você faz desta sessão de vídeo Carlos a gente já está chegando ao fim sim gostaria de agradecer a sua sempre participação muito ativa trazendo muitos exemplos de maneira didática e queria deixar umas últimas palavras a você também para que a gente possa encerrar o chave de ouro aqui que legal obrigado Carol eu estava morrendo de saudades e que bom que a gente pôde conversar nós continuamos com o nosso grupo do whatsapp respondendo as questões e da mesma forma eu queria lembrar que o grupo ele tem este objetivo de sanar as dúvidas se querem perguntar alguma coisa sobre isso pode ou não pode ali no grupo com o intuito de esclarecer a dúvida está permitido vamos continuar conversando no grupo esse é o objetivo do grupo agora eventualmente vou usar o grupo para divulgar isso porque eu acabei e tenho outras pessoas que estão ali no grupo e isso me traz algum resultado político não faça não faça por favor porque isso vai dar problema para você e vai dar problema para o PVE também então a gente também pede este cuidado né Carol e aí todas as ações que a gente for praticar na Secretaria de Educação de agora até o final da eleição muito cuidado esses materiais estão sendo distribuídos hoje que eles possam estar sempre à sua mão que você possa dialogar com diretores com professores trazer informações para todo mundo eu acho que isso é importante como a Carol falou a eleição vai terminar já daqui a pouco vai ser um período muito curto vai ser uma eleição completamente diferente e vai ser uma eleição de muita rede social de muito contato então cuidado em separar a tua atuação enquanto integrante da Secretaria enquanto Secretaria de Educação enquanto diretor de escola enquanto professor é preciso separar isso de qualquer outra participação em qualquer o apoio qualquer atividade que a gente desenvolva para ajudar para apoiar o bem muito cuidado lembre sempre é preciso ver a linha e saber até onde é possível ir para que a gente não tenha transtornos e dor de cabeça que bom Carol que a gente esteve aqui de novo em breve saem outros comunicados e outras videoconferências e é um prazer sempre participar aqui do TV abração e uma boa semana para todos obrigada Carlos eu queria lembrar vocês que até o final da tarde de hoje vocês vão receber um e-mail de vocês que vocês cadastraram aqui para fazer parte da videoconferência o conteúdo desse webinar então a gravação desse webinar para quem não teve a oportunidade de assistir ou até mesmo quiser assistir uma segunda vez ou compartilhar com quem não vê então o conteúdo do webinar vai ter uma matéria vai ter fila vai ter uma série de coisas que vão ajudar vocês a pensarem sobre os próximos passos até o final das eleições o powerpoint que o Carlos apresentou também vai estar disponível assim como todas as dicas e orientações que ele passou aqui então agradeço muito a presença de todas de todos e também queria dar um recadinho para vocês na semana que vem na quarta-feira dia 9 às 10 horas da semana nós vamos receber duas especialistas em saúde pública para falar um pouquinho sobre os protocolos sanitários para o planejamento do retorno das aulas presenciais é seguro não é seguro o que fazer como fazer então até a próxima quarta-feira às 10 horas da manhã um grande abraço a todos e a todas e até mais obrigada Carlos tchau gente tchau tchau e aí tchau